São detalhes que fazem a diferença, você sabe disso. Agora, olha o charme de um armário como esse, em mogno, fosco. A quanto você está fazendo? Este, seis parcelas de 149, armário de 10 portas. Bárbaro, né? Daqui a pouquinho você vai ver muito mais, porque é no Novo Vida Nova, tudo novo. Na Jó de Unicórnio. Daqui a pouco.